Oi, Magrelo! Oi! Oi! Cadê minha visão? Olá, Magrelo! Tá muito bom! Magrelo! Tá com fome? Tá? Pronto! O que é, Samuel? Alô? Micaela! Não acredito que você me deixou falando sozinha na internet. Aconteceu uma coisa comigo. Escuta. Entrou na puberdade? Não, não, não. Para de gracinha. Isso é sério. Lembra que eu tava falando sobre o meu tataravô? Ah, que balde de Blink. Então, lembra... Cuidado aí, caramba! Então, lembra como eu disse... Então, então... Para de pisar aqui, olhe pepo! Micaela, então... Lembra que meu tataravô foi numa missão pro Ártico Ele viu o Megatron, o Megatron atacou ele... Ele começou a ver aqueles símbolos malucos. Eu tô vendo os símbolos também. Eu acabei de ler um livro de astronomia de 900 páginas e 32 segundos. Micaela, eu tive um colapso metal no meio da minha aula! Eu tô vendo os símbolos desde que eu... Desde o quê? Desde que eu toquei no estilhaço do cu. Você tá com ele? É, eu tô com ele. Tá no cofre da oficina. Tá tudo bem. Micaela, não toca nele, tá legal? Não toca nele. Eu não vou tocar nele. Sam, tá tudo bem. Tá guardado. Ninguém sabe onde tá. Eu sei. Você é linda, mas não é muito inteligente. É meu talento. É, vai dar certo, vai dar certo. Ai, seu filho da mãe! Ai! O que você tá olhando, ô cão sarnento? O que é isso? Esse lugar é uma casa dos horrores. Ai, seu, dói. Espera. Pra caramba! Depois disso... Ai! Ai, 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 ai! Ai! Além disso, você sabe fazer o quê, hein? Faz aí! Eu tô querendo ver! Anda! O que você tá fazendo, ô coisinha? Ah, esse é meu olho, sua vaca! Tem noção? Você vai falar agora? Ai, 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 ai! Eu tô querendo informações do cubo. O Foley me deu ordem. Que informações? O fragmento. Você tem fragmento. Eu quero fragmento. Me dá o fragmento. Eles vão me matar se eu não levar o fragmento. Calminha aí, ô deusa guerreira. Eu sou de ferro, mas eu também quebro. E eu sou o seu pior pesadelo. Ai, 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 ai!